O Enhira da da Ricas proposta Orçamento Geral Estado Rihonrua Rua Nulo, nebe Parlamento, o considera inconstitucional e a debate a generalidade, Primeiro-Ministro Tauru Matanrua que promete a tolora ricas proposta ao Zé e a Parlamento Nacional e a Loron Sanulo Ressentolo Fulan de Zembruné. Mas bem, a possibilidade de governo se ele cumprir data nebe determinado, não se adianta a Loroncelo que também equipa a ajustamento Orçamento Geral Estado que tem Rihonrua Rua Nulo, se hala o consulta ao Ministério do Zé e contribui para redução no orçamento. O Coordenador da Equipe de Ajustamento, Azio Pereira, explica governo se atu no Zé Rihonrua Rua Nulo, tu ir crítica ao Parlamento União, não é o Enhira, governo se mete fila falha para o Parlamento Nacional, se saia nessa no Zé FON. Agora se continua a revisão, também se colhemos a presidência da República, Parlamento, Ministério do Estômago, também se torna a Rihonrua Rua Nulo, tu ir comissões e Parlamento, se ir críticas à minha me rona, à minha resistência, não é o Enhira, orçamento fulgido. Então, tem que prepararmos o livro do Zé Rihonrua Rua Nulo, a taruca para o Parlamento, o plano de governo do União, concluir a audição das agências e instituições do Zé Rihonrua Rua Nulo, e depois, na semana, em maio, o Conselho de Ministros extraordinário ainda aprova e retombe o Parlamento. Tuir plano, governo, equipa, ajustamento, orçamento, se termina a fase de audiência ao ministro Cira, e na semana, hoje, não se realiza o Conselho de Ministros extraordinário ainda, onde aprova o Zé FON, e o Molox submetido para o Parlamento. Primeiro-ministro, o Tauru Matanrua, que dá a fila falha ao Zé Rihonrua Rua Nulo, o montante, bilhão e da ponto, atosia, lima nulo, o Rússi Parlamento, não se ratou um baira, bilhão e da ponto, tolo liu. Almeida dos Santos, Ferri Soares, Xiemen.